Se você está pensando em comprar um purificador de água, mas não sabe por onde começar, você está no vídeo certo. Sabemos que com tantas opções no mercado, pode ser difícil decidir qual é o melhor modelo para suas necessidades. Por isso, nós preparei um guia completo com os 5 melhores purificadores de água disponíveis em 2024. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo guias e análises todas as semanas, sempre com as melhores dicas de compra para você. Agora, vamos conhecer os purificadores de água que se destacaram no nosso ranking deste ano. Quinto lugar, Hidrofiltros Facile. Começando em quinto lugar, temos o Hidrofiltros Facile, um excelente purificador de água para quem procura algo acessível e eficiente. Se você está em busca de um purificador bom e barato, esse modelo pode ser a escolha ideal. O Hidrofiltros Facile combina um design moderno e compacto com uma purificação eficiente de água natural. Sua válvula cerâmica possui uma durabilidade impressionante, suportando até 200 mil ciclos. Além disso, ele é produzido com proteção UV, o que garante que o purificador mantenha sua aparência nova por muito mais tempo, sem desbotar ou amarelar, mesmo com o uso diário. Outro ponto forte desse purificador é o seu refil C3, que elimina cloro, odores e sabores indesejáveis da água. E para quem gosta de opções, ele é compatível com outros modelos de refis, permitindo diferentes níveis de filtração, conforme sua preferência. Tornando-se uma excelente opção para quem quer qualidade sem gastar muito. Quarto lugar, Consul CPC 31AB. Em quarto lugar, temos o Consul CPC 31AB, que é ideal para quem busca um purificador compacto, mas com grande eficiência. Este modelo da Consul foi projetado para proporcionar água pura, totalmente livre de impurezas, bactérias e cloro, trazendo mais conforto e saúde para sua casa. Além de ser extremamente compacto, o Consul CPC 31AB se destaca pela sua fácil instalação e por contar com um alerta luminoso, que avisa quando é hora de trocar o filtro, um recurso que ajuda muito na manutenção do purificador. É um produto prático e eficiente, perfeito para quem quer mais saúde sem abrir mão da praticidade. É uma das melhores opções para quem procura um purificador de água compacto e de confiança. O link para o menor preço está na descrição. Terceiro lugar, IBBL Speciale. Agora, em terceiro lugar, temos o IBBL Speciale, um purificador ideal tanto para residências quanto para empresas, especialmente para quem busca um modelo com ecocompressor. Este purificador oferece água tanto natural quanto gelada, sendo ideal para quem deseja uma opção versátil. Um dos seus grandes diferenciais é a troca de refil inteligente. Quando o filtro está saturado, um LED vermelho acende, avisando que é hora de trocá-lo. Com essa função, você não precisa se preocupar em monitorar a vida útil do refil. O IBBL Speciale garante água pura e livre de bactérias, oferecendo segurança para sua família ou clientes. Sua eficiência bacteriológica é outro ponto forte, o que o torna uma excelente opção para quem preza pela saúde e pela qualidade da água consumida. Segundo lugar, Lorenzetti Aqua 2. Ocupando o segundo lugar, temos o Lorenzetti Aqua 2, um purificador que combina eficiência com praticidade, e que ainda vem com uma torneira integrada. Se você procura por um purificador de água que também funcione como torneira, esse modelo é a escolha ideal. Com um design dois em um, o Lorenzetti Aqua 2 permite que você escolha entre água purificada e água natural por meio de um seletor prático. Sua bica móvel tem duas saídas, uma para água natural e outra para água purificada. Isso facilita bastante o uso no dia a dia. Além disso, ele realiza três etapas de filtragem, removendo partículas como ferrugem e areia, reduzindo o cloro, e eliminando sabores e odores indesejáveis, garantindo água pura e cristalina. O Lorenzetti Aqua 2 é uma das opções mais acessíveis da nossa lista. Primeiro lugar, Electrolux P12G. E finalmente no primeiro lugar, temos o Electrolux P12G, que é, sem dúvidas, o melhor purificador de água em termos de custo-benefício. Se você procura um purificador de alta qualidade e que oferece grande praticidade no dia a dia, o Electrolux P12G é a escolha perfeita. Esse modelo se destaca pela tecnologia Powerjet, que permite encher seu copo até quatro vezes mais rápido do que outros purificadores. Isso é ideal para quem quer agilidade na hora de se servir. Outro ponto de destaque é a tecnologia Aqua Pure, que reduz o cloro, elimina odores e filtra outras partículas, garantindo uma água extremamente limpa e saudável. O Electrolux P12G também oferece três temperaturas de água, natural, fresca ou gelada. E seu painel touch com iluminação LED é muito intuitivo e facilita o uso. Ele também conta com um indicador luminoso que avisa quando é hora de trocar o filtro, garantindo que a água esteja sempre pura e filtrada de maneira eficiente. Agora que você já conhece os cinco melhores purificadores de água do mercado, conte para nós, qual desses modelos chamou mais a sua atenção? Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que também estão procurando um purificador de água. Todos os links de referência com menores preços você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!